O que é a Associação para o Tráfico do 35 Caput? O que seria o financiamento do tráfico? É esse 36. Pessoal, o 36 é o crime de financiar o tráfico de drogas. Qual é o cuidado que eu quero que você tenha aqui? Olha só, o 36 diz financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos. É o mesmo padrão, aqueles três de sempre, nos artigos 33 Caput, 33 parágrafo 1º e 34 desta lei. Está legal? Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 Caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Não é coisa pequena, são 8 a 20 anos de reclusão. Mas o que eu queria chamar a atenção é que existe também um financiamento lá no artigo 40, inciso 7º. O que é o artigo 40? São causas de aumento de pena. Lembra que no 33, parágrafo 4º, o tráfico privilegiado, eu tinha uma redução de 1 sexto a 2 terços? Então, o artigo 40 é o oposto. É um aumento de 1 sexto a 2 terços também. Em várias hipóteses. Ele traz várias situações que vão aumentar de 1 sexto a 2 terços aqui a minha pena. Uma delas, que é no artigo 40, o inciso 7º, vai aumentar apenas se o agente financiar ou custear a prática do crime. Olha só que interessante, pessoal. Veja se vocês conseguem alcançar onde eu quero chegar. Aqui, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que você tem um financiamento como crime autônomo do artigo 36, com 8 a 20 anos, e um financiamento como causa de aumento de 1 sexto a 2 terços no 40, inciso 7º. E aí, qual deles que eu recebo? Os dois? Como é que eu faço? Os dois não, que é bis in itens. Eu estou sendo punido duas vezes pela mesma situação. Então, aqui, o que eu tenho, pessoal, é um ou outro. E como é que eu vou diferenciar? Sem maiores dificuldades. Se houver uma habitualidade, é 36. Se for eventual, é causa de aumento do 40, inciso 7º. Então, por exemplo, se eu financio, se eu faço um custeio do tráfico de forma habitual, se eu habitualmente, rotineiramente, eu financiio, financiio, injeto recursos, estou toda hora investindo naquele tráfico, eu respondo de maneira autônoma pelo crime do artigo 36 da nossa lei de drogas. Agora, se o meu financiamento for meramente eventual, se for uma injeção de recursos que eu faça ali, eventualmente, numa situação específica, no cenário específico, aí eu vou para o 40, inciso 7º. Tá legal? Cuidado com esses detalhes. Fica atento a isso. Habitualidade 36, eventualidade 40, inciso 7º. Outra coisa. Esses financiamentos, aí tanto faz se é aquele esporádico, se é aquele habitual, ele não tem que ser em dinheiro não, tá? Ele pode ser em dinheiro ou em bens, por exemplo. Eu posso te dar um carro para você injetar lá no negócio, para você vender e usar o dinheiro, ou para usar de alguma outra forma. Enfim, o financiamento pode vir de várias maneiras. Pode vir com dinheiro, com recursos, com bens. O importante é você ter, de alguma forma, o financiamento. Habitual, para ficar no 36º ou eventual, para ficar no 40, inciso 7º. Aí eu tenho o 37º. O 37º é uma colaboração, e uma colaboração de pequena importância, porque é como informante. O 37º, pessoal, é aquele sujeito que colabora com o tráfico, mas ele não colabora a ponto de responder na associação para o tráfico do 35º. Não. Ele não está lá na associação, não vai ficar no 35º. Ele colabora de uma maneira um pouco mais branda, um pouco mais leve. E essa colaboração dele é uma colaboração especificamente na qualidade de informante. Ele só informa, só passa informações. Posso te dar o exemplo tradicional, o fogueteiro. Aquele sujeito lá que solta os fogos para falar que a polícia chegou, por exemplo. Veja, eu particularmente não acho uma menor relevância. Eu acho que o que ele faz é extremamente importante para a organização, inclusive, é o que mais me dá trabalho, mais me dá dor de cabeça. Porque, vamos lá, toda vez que a polícia civil entra numa favela, numa operação, quando a gente está ingressando, poste a poste, está tudo tranquilo, aquele silêncio, seis horas da manhã, a gente entrando poste a poste, devagarinho, batendo posição, posição, está aquele silêncio total. Daqui a pouco, lá, 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 os fogos, pronto. Alguém viu ali a gente porque não tem como. Vai ver uma viatura, um caveirão, alguma coisa, eles vão ver que está ali pela região. Tem sempre alguém de plantão. E aí, quando o sujeito solta os fogos, eu não conto até cinco para começar a troca de tiro. É sempre assim. Estou falando sério. Ouvir os fogos, a briga melhor espera. Um, dois, três, quatro, cinco. Já vem rajada de fuzil. É automático. Por quê? Porque esse sujeito, ele vai estartar o problema. Ele dá o início a tudo. Quando ele avisa da chegada da gente, começa o tiroteio. Não é nem a gente que começa. Ele avisou, o pessoal já atira na nossa direção. A gente atira de volta e vira aquela confusão, aquele barata voa. Percebeu? Para mim, ele não faz uma colaboração de menor importância. Ele é o sujeito que dá toda a informação importante para os sujeitos poderem fugir com a droga, poderem escapar, sem que sejam presos, capturados. Para mim, o que eles fazem tem uma relevância absurda. Mas, para a legislação e para a jurisprudência, é mero informante, artigo 37. Então, assim, o importante é, você tem que levar isso como uma colaboração menos relevante, mais especificamente no tocante da informação. No tocante é informação. É aí que você vai encaixar essa conduta. E eu digo que ela é menos relevante até olhando para a pena. Se você pegar a pena do 37, é reclusão de 2 a 6 anos. Tudo bem que não é uma pena de recrim, mas é uma pena bem menor comparado com tudo que a gente tem visto aqui dentro da nossa discussão, dentro daquilo que a gente tem travado na lei de drogas. Pena de até 15 anos, 20 anos. De repente, eu pego uma pena de 2 a 6. Você nota que ali não tem uma relevância tão elevada. E veja, para a prova, eles geralmente perguntam no fogueteiro. Mas eu quero que você tenha em mente o seguinte, pensa num binômio. Colaboração e informação. Se ele colabora com informação, ele é o 37. O fogueteiro é o principal exemplo que aparece em prova, o principal exemplo do dia a dia, mas você pode ampliar isso aí para pegar outras pessoas que também colaborem com informação. Por exemplo, teve uma operação, não foi essas operações da Polícia Civil, que a gente vai com um monte de delegacia junto, como essa que eu comentei agora, por exemplo, mas foi uma coisa menor, uma coisa nossa. 4 ou 5 policiais numa favela específica da nossa área, da nossa circunscrição. E aí, estava eu e um colega na ponta, estava eu na esquerda e ele na direita, a gente com ponta dupla, os dois juntos assim, a gente estava progredindo devagarinho, estava próximo à entrada da favela, daqui a pouco aparecia um cara numa moto. E aí ele deu aquela pescoçada assim para a gente, inevitável, ele viu a gente ali. E aí, no que ele olhou para a gente e a gente olhou para ele, ele já virou a moto e desceu buzinando. Veja, ele não é fogueteiro, ele não soltou fogos, ele não tinha fogos com ele, mas ele não colaborou com informação? Sim, porque foi só ele fazer isso que ficou um silêncio total no morro, quem estava na rua entrou e aí quando a gente já virou ele na rua efetivamente, já começou também o confronto. Ou seja, ele foi o cara que deu o start para o problema de novo. Mais uma vez, para mim, extremamente relevante. Mas para a lei, colaboração com informação. Então, ele fica no 2 a 6. Está legal? Cuidado com isso para não misturar, não errar isso na prova, você conseguir ter de maneira bem delimitada. Bom, aí eu vou para o 38. O 38 é um exemplo fantástico, porque o 38 é para provar que existem crimes culposos na lei de drogas. Se alguém te perguntar, tem crime culposo na lei de drogas? Tem, está aqui, artigo 38. Prescrever ou ministrar culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pessoal, o que ele está trazendo para a gente aqui é um sujeito que prescreve ou ministra culposamente, acidentalmente. Eu tenho crime culposo na lei de drogas. Veja, pode ser o médico que prescreveu lá na receita, pode ser uma enfermeira ministrando, aplicando, ou pode ser o próprio médico também ministrando, aplicando. O importante é que isso se deu de forma acidental. Está legal? Tudo bem que, se você olhar para o 38, é uma infração de menor potencial ofensivo, de competência do GCRIM, você tem uma pena de seis meses a dois anos, não vai dar nada para ele, mas tem uma dorzinha de cabeça lá no parágrafo único, que vai falar para a gente, que o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente. Pode não dar nada no crime, por ser GCRIM, se resolve com transação penal, por exemplo, mas o Conselho Federal, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, Psicologia, vai ter ali uma informação, e isso pode dar um problema administrativo para ele. Então, tem que tomar cuidado com as consequências do artigo 38, mas para a prova de direito penal, é saber que é crime culposo. E mais, o prescrever e o ministrar também estão lá, dentro daqueles 18 verbos do 33 caput. Eles aparecem lá. É engraçado que eu encontro o prescrever e o ministrar no 33 caput e no 38. Qual é a diferença? A diferença é que se eu prescrever ou ministrar culposamente, eu estou no 38. Se eu prescrever ou ministrar dolosamente, eu estou no 33 caput. Tudo bem? Veja, às vezes o médico está com raiva do paciente, o paciente chato, perturbando ele, ele de propósito vai lá e prescreve drogas que o paciente não precisa. Ah, Léo, é o que? Probleminha administrativo? Não, é tráfico do 33 caput. Porque ele prescreve ou ministrou dolosamente. Claro, tem que avaliar a proporcionalidade da conduta, mas é caput. Só vai para o 38 se for culposo. Não é porque é médico, porque é enfermeira que vai para o 38. Não, a essência do 38 é a inobservância de um dever de cuidado. Imprudência, negligência, sobretudo uma imperícia, é especificamente o que vai para o 38. Está legal? Depois vem o 39. Pessoal, o 39 é o crime do sujeito que vai conduzir embarcação ou aeronave sob o efeito de drogas. O que eu queria chamar a sua atenção aqui? Ele falou conduzir embarcação, conduzir aeronave. Ele não falou veículo automotor, carro, moto, enfim. Não entra veículo automotor aqui. Por quê? Porque o veículo automotor já é trabalhado dentro da famosa lei seca. O nosso artigo 306 da Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. Se você conduzir um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, como, por exemplo, uma droga, você está lá na lei seca. Tudo o que envolver veículo automotor, 306 do Código de Trânsito, 306 da Lei 9.503 de 97. Não importa se é por álcool ou se é por outra droga. Tá legal? Sujeito bebeu? 306. Sujeito cheirou cocaína a noite toda? 306, se for dirigir. Então, veículo automotor vai para o Código de Trânsito. Aqui na lei de drogas, a droga só interfere na embarcação e na aeronave. Tanto que ele fala conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas expondo a dano potencial em columidade de outra. O que essa parte final me diz também? Aqui, pessoal, além do sujeito conduzir uma embarcação ou conduzir uma aeronave, tem que ficar demonstrada uma condução anormal. Por que eu digo isso? Ele não fala assim, gerando dano. Ele não falou. Então, não é um crime de dano, é um crime de perigo. Ele fala gerando perigo, gerando risco, gerando dano potencial, expondo a dano potencial. Expor a dano potencial não é causar dano. É causar um risco de um dano. Tá legal? Se fosse causar um dano, atropelar, matar, aí ele falaria. Causando um dano potencial. Ele não falou. Ele falou expondo a dano potencial. Expor é diferente de causar. Causar acontece. Expor é um risco. Então, ele diz que você tem que expor a dano potencial à incolumidade de outrem. Não é um crime de dano, é um crime de perigo. E por falar que tem que expor, é porque o perigo tem que ser demonstrado. É um perigo concreto. Tá legal? Então, aqui você tem um crime que só envolve embarcação e aeronave e tem que ficar demonstrada uma condução anormal, alguma conduta que, de fato, exponha concretamente a incolumidade de outrem a um dano potencial. Não tem que gerar o dano e também não pode ser presumido. Tem que ser um perigo concreto e demonstrado. E, por fim, pessoal, a gente fecha a lei de drogas no artigo 40. Pelo menos é o último que tem relevância para a gente agora aqui na discussão que a gente está travando para a prova. Por quê? O artigo 40, ele vai trazer, como eu falei, causas de aumento de pena que vão valer para os crimes dos artigos 33 ao 37. É 33, 34, 35, 36 e 37, tá? E aí, esse aumento é de um sexto a dois terços e se dá em qualquer uma daquelas hipóteses que eu tenho nos sete incisos lá desse próprio artigo 40. Eu já falei, inclusive, do inciso 7, que foi aquele caso específico do financiamento eventual do tráfico, mas aqui eu sugiro mera leitura. É parar para dar uma lidinha só para você ficar, de alguma forma, com isso um pouquinho mais tranquilo, tá legal? Um pouquinho mais seguro em relação ao que a gente, enfim, efetivamente pode vir a enfrentar numa dessas situações. A única dessas situações, tirando o inciso 7, que eu já te falei para confrontar com o artigo 36, que merece uma atenção um pouquinho mais especial, e eu queria falar rapidamente sobre ela, é justamente o inciso 5º, que vai tratar do tráfico interestadual. Por que ele merece uma atençãozinha um pouquinho a mais do que as outras? Olha só. Ele também dá um aumento de um sexto a dois terços, lá no 40, inciso 5º, se ficar caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Ou seja, o tráfico é daqui do Rio para São Paulo, do Rio para Minas, de São Paulo para Minas, do Rio para o Distrito Federal, do Distrito Federal para o Amazonas. É você demonstrar o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal, que se chama de tráfico interestadual, que nós temos aqui no inciso 5º. O que acontece é o seguinte, olha só, vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que a gente faça aqui no Rio de Janeiro uma abordagem numa residência por uma suspeita concreta, real e fundada de tráfico de drogas. A gente consiga prender pessoas em flagrante e a gente encontre material farto para apreensão. Aqui no Rio de Janeiro, numa favela do Comando Vermelho. E aí a gente encontra as drogas embaladas assim, PCC, Primeiro Comando da Capital, São Paulo. Aí a gente vê todos os avisos de bocas de fumo com nomes de bairros de São Paulo Capital. A gente vê passagens de ônibus, todas elas para o dia seguinte, para São Paulo Capital. Olha só, houve esse tráfico interestadual já para São Paulo, por exemplo, do Rio para São Paulo? Não houve. Mas já não está demonstrado de maneira inequívoca que a intenção daquele tráfico é ser feito entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal? Sim. Então já é suficiente para configurar a majorante de um sexto a dois terços. Porque você não precisa de fato atravessar a divisa para outro estado. Basta demonstrar de maneira inequívoca que a intenção era essa. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso foi sumulado, está na súmula 587 do STJ. Tá legal? Olha só. Súmula 587 do STJ. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º da Lei 11.343 de 2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Percebeu? É um detalhe importante, interessante, que mostra que você pode, bem antes de conseguir atravessar a divisa, ele fala em fronteira, mas tecnicamente é divisa entre estados, você já tem aqui a majorante de um sexto a dois terços. Tá legal? Esses eram os pontos principais que eu tinha para te falar sobre a lei de drogas, que era o mais importante para você poder fazer uma prova com segurança. Te desejo bons estudos, boa sorte, um grande abraço. Tchau. Tchau.